E aí pessoal, mais uma vez aqui, dessa vez a gente quer convidá-los para vir num evento que a gente vai fazer agora, nessa sexta-feira, que é o Hot Machine Meeting. E o que quer dizer isso? Como o nome diz, é o encontro da Hot Machine. Então, o Gilmar vai fazer um workshop, vai falar sobre o seu trabalho, vai mostrar as guitarras, uma das guitarras é essa daqui, o Zeydon, mas o Gilmar vai ter várias outras guitarras lá para mostrar. E para você vir aqui, o endereço e o horário que está aqui na descrição do vídeo, você precisa confirmar que a gente tem poucas vagas para isso. Então, você vai entrar em contato com o Gilmar, que o contato também está aqui, faz a reserva, mas não esqueça, não deixe de fazer a reserva, porque é muito importante. A gente vai controlar isso e você tem que trazer um quilo de alimento não perecível. É só isso, não paga nada e vai ter o workshop do Gilmar e as guitarras da Hot Machine para testar as guitarras que o Gilmar tem disponíveis. E vai ter um amplificador, depois do workshop você pode testar e eventualmente até adquirir a guitarra, alguma guitarra que você tenha. Vai ser um evento bem bacana, porque você vai ter a possibilidade de ter contato diretamente com o Gilmar. Andaram perguntando para a gente aí na comunidade a respeito de customização de guitarra, não tem oportunidade melhor para saber disso do que com o próprio Gilmar, que realiza esse trabalho que é muito bacana. Ele vai fazer um workshop a respeito, você vai poder ter contato, vai ver que a impressão que a gente tem da foto, da imagem, é bem diferente de quando você está pessoalmente. É o que a gente estava conversando aqui, porque o instrumento, na foto ou no vídeo, você não tem a impressão que você tem quando você pega pessoalmente, os detalhes, frustrados. Uma coisa é ver o carro na rua, a outra coisa é dirigir o carro, é completamente diferente. A experiência é diferente. A gente até tentou mostrar no outro vídeo, essas nuances aqui que é o Mar Revolto, se você olhar contra a rua tem uma textura, é uma outra pegada. Não fica muito aparente na imagem a questão do relívio, o detalhe do trabalho, a questão realmente da textura, o detalhe do trabalho que é muito legal. Vale a pena ver esse instrumento pessoalmente. Se você tiver a oportunidade de vir, venha, confirma aí com o Gilmar, vai estar aqui no vídeo o contato, o endereço, confirma. Se tiver a oportunidade de vir, venha. Vão ter à disposição alguns instrumentos para venda. De repente você não quer comprar um instrumento, mas você tem a oportunidade de já conversar com o Gilmar e fechar um trabalho para você fazer o seu próprio instrumento. Pode fazer até o serviço que o custo nem é um custo tão alto pelo tipo de arte, isso aqui é arte. que é feito e... Que é único. Que é único. De repente você tem um instrumento, quer fazer o Gilmar com um trabalho diferente, o Gilmar vai pegar o que você quer. É a customização mesmo. Isso é importante. O estado puro. E se por acaso você não puder vir aqui na sexta-feira, essa guitarra vai estar lá também, que é a Conceiton. Essa guitarra que a gente lavou, ela vai também estar na feira, na Music Show agora em setembro. Tem um vídeo aqui também falando a respeito da feira, mas não deixe de vir aqui na sexta-feira. Se você puder, venha para cá, como eu falei, o endereço, o horário e o número para poder fazer a reserva, está aqui na descrição do vídeo. A gente espera você. É isso aí. É isso aí pessoal. Obrigado. Obrigado.